E aí pessoal, belezinha? Tamo aqui pra mais um vídeo, mano. E hoje eu vou falar pra vocês sobre o Cops. Sim, mano. O que vai rolar, velho? Mano, o Cops tá decaindo muito, velho. Tipo, vou ser sincero com vocês aqui, mano. Eu tô muito, muito, muito desanimado, velho. Porque o jogo tá infestado de hack. Hacker até com o meu nome, pra vocês terem ideia. Meu nick, tá ligado? Então, se você ver algum hack com meu nick, Sabe que não é eu, é óbvio, né? Ninguém ia usar, ninguém com 8 mil inscritos ia usar hack no jogo com o meu nick, né? Pelo amor de Deus. Mas, cara, eu acho que esse ano, Esse ano eu acho que ele cai muito, mano. Porque vai vir um monte de jogo novo, cara. Ele tá, ele tem uma pets aí. Vai ter os Valorant Mobile, vai ter o Rhyper Front. Vai ter outros jogos também, tá ligado? Eu tenho certeza. Que ainda é 2022, 2023 aqui, vai chegar a falência desse jogo, cara. Vai perder muito, muito público. Não vai falir e tal. Não vai acabar o jogo não, galera. Entendeu? Mas, vai perder muito, muito público, tá ligado? E essa... E essa... Eu fui jogar um DM. Encontrei o hack do nada, tá ligado? Pra vocês terem ideia, mano. Tipo, não tem muito hack grátis, tá ligado? Mas os pagos que é foda, mano. Então, eu acho que sempre vai ter hack, tá ligado? Que, tipo, os caras disfarçam bem, tá ligado, mano. É foda isso aí, velho. Mas, eu não vou desistir não, galera. Eu vou continuar jogando, mas bem pouco agora. Belezinha. Então, provavelmente se você tá assistindo esse vídeo aí, Eu vou tá fazendo live. Ou, mais tarde eu vou fazer uma livezinha aí. Vou fazer as tardes aí, belezinha, velho. Então, eu acho que o jogo vai perder muito público, mano. Então, pode ter vários hacks, porque tem... Meio enjoa, tá ligado? O jogo, meio que, evoluiu com o tempo. É claro que o jogo evoluiu. Teve um monte de coisa nova, tá ligado? Mas, só piorou, mano. De 2018 a 2017 pra cá, tá ligado? Eu, basicamente, mano. Tô ficando... Sei lá. Complicado, mano. Vocês... Não sei, mano. Eu perdi muito público também, mano. Eu vou... Eu queria fazer a live do aquele Apex lá, mas não tem como, mano. Porque ele tá em outros países, hein? No Brasil ainda. Mas, eu tenho certeza, mano. Que vai ter muitos mais jogos aí. Tipo, o mobile vai crescer muito se você não era. Tá ligado? Então, é isso, mano. Muito obrigado a assistir o vídeo aí. Eu quero falar isso, mano. Eu vou falar obviamente de vocês, tá ligado? Se você tá achando aqui até agora. Também muito obrigado pros 8.800... 8.500 inscritos aí. Sério, de coração, mas são foda demais, mano. Nem sei que eu não consegui isso tudo. É tudo graças a vocês aí, mano. E eu agradeço ao jogo, mano. O jogo me fez crescer muito, tá ligado? Apesar de eu achar que se eu tivesse outro jogo mais famoso, eu conseguiria crescer mais. Mas eu ainda gosto do jogo, mano. O jogo é muito bom, tá ligado? Não é, né? Estressa muito, tal. E é isso, mano. Obrigado por assistir o vídeo aí. Tamo junto. Falou. Tchau. Assiste no outro vídeo aí, meus amores. Que nóis.